E a proposta da maquiagem de hoje é um smoke muito fácil com muito brilho Hoje eu trago pra vocês nesses tons mais quentes com glitter, uma maquiagem bem festa, bem glamurosa Eu amei o resultado dessa maquiagem e vocês vão poder acompanhar todo passo a passo e ver que ela é fácil, gente Ela é muito fácil, tem um esfumado alongado, eu usei poucas cores, então eu espero que vocês aproveitem muito essa make de hoje Olá, tudo bem? Aqui é a Bárbara Thaís, seja bem-vinda ao canal Aqui eu posto muito conteúdo sobre maquiagem, maquiagem em modelo, maquiagem em cliente, automaquiagem também Então se você gosta desse conteúdo, se você gosta de todo esse universo da maquiagem, eu convido você pra se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo que eu posto aqui semanalmente Então vamos começar fazendo a preparação da pele com uma água micelar da Hidra Bene Os produtinhos que eu uso, eu tenho colocado sempre aqui na descrição do vídeo pra vocês A maioria vocês encontram na minha loja Cereja Flor, quando não tem eu deixo só o nome do produto Mas se não eu já coloco o linkzinho da loja Agora tá rolando uma promoção bem bacana, 50% de desconto em produtos selecionados Então de 5% a 50%, vale a pena vocês irem lá conferir e garantir seus produtinhos maravilhosos Nessa coisa eu tô fazendo a hidratação do rosto com o hidratante da Max Love, que inclusive também está na promoção E aí eu vou aplicar um hidratante glow ali da Bruna Tavares, o Glow Motion misturado com mais glow Com um iluminador do Tofa, tá? Esse iluminador é o raio de sol Eu quero fazer uma pele mais coberta, mais elaborada, mais iluminada Então eu utilizei antes como primer aí, né? Como hidratante também, que ele também ajuda na hidratação E faz esse fundo mais iluminado Aí eu fui aplicando a base em todo o rosto e hoje eu estou utilizando a da Bruna Tavares Então eu fui aplicando em todo o rosto dela Quis fazer uma pele também mais bronzeada Então eu fui aplicando esse tonzinho que é um pouquinho mais escurinho ali E também é importante dizer que isso é possível porque ela estava com o corpo um pouquinho mais bronzeado também, tá? Então a gente sempre tem que buscar essa harmonia entre rosto, tom de base, né? Do rosto com o corpo Com o corretivo mais clarinho eu iluminei alguns pontos aí do rosto, do central, abaixo dos olhos E fiz o contorninho do rosto dela com uma base Essa é a base 400 da Revlon Eu tenho gostado muito de fazer contorno com essa base Porque ela tem um fundo mais quente que dá o efeito bronzeado Agora pra verão fica tão maravilhoso Então eu queria fazer uma maquiagem mais elaborada mesmo Uma proposta mais festa, mais noite Eu trago bastante aqui pra vocês inspirações Em clientes reais mesmo Que a gente adapta uma maquiagem mais pesada Que às vezes eu mostro aqui em modelos Então isso é muito legal Tem muitas pessoas que falam pra mim que às vezes fazem maquiagem E a maquiagem não aparece E a maquiagem some na hora da foto Então eu poderia falar pra vocês que essa questão da quantidade de produto que você usa Um contorno um pouco mais intenso Um blush mais intenso Um iluminador mais intenso Vai fazer toda a diferença Se você quiser fazer uma foto em que apareça bastante a maquiagem, sabe? E essas fotos, esse estilo Ele vende muito a sua maquiagem Muito, com certeza Por isso que é sempre importante fazer maquiagem em modelo Fotografar Tá ok? Agora eu já tô indo pro processo de selagem Então eu apliquei ali o blush Depois o iluminador E agora eu estou selando toda a pele Então eu selo a parte central com um pó translúcido E depois com um pó compacto Eu selo todo o restante A parte da selagem é muito importante Pra garantir durabilidade nessa maquiagem Pra fazer com que a pele fique bonita Por mais tempo não acabe acumulando corretivo ou base em linhas de expressão Olha que pele mais linda E agora eu vou aplicar então o corretivo em toda a pálpebra Pra fixar bem as sombras que eu vou aplicar na sequência Então agora com a pálpebra toda cobertinha ali pra fixar as sombras Eu vou utilizar a palheta da Mari Maria Essa palheta ela é linda Tem uma pigmentação surreal Preciso falar pra vocês Que vale muito, muito a pena, tá? Então eu comecei do canto externo ali fazendo meu esfumado E já amplifiquei ele para o canto externo E para o côncavo também Você pode ver que eu deixei bem intenso no cantinho externo Fui marcando o côncavo e já fui jogando lá pra fora Jogando pra uma diagonal Às vezes pra chegar no cantinho eu utilizo um pincelzinho menor Então eu deixei bem aberto esse esfumado de fundo Olha que maravilhoso, gente, essa cor Ele é um laranja meio... Ele é um marrom meio laranja no caso E agora eu peguei o outro tom de marrom Esse já tem um fundo mais avermelhado E construí uma transição entre os dois Então eu fui aplicando ali Bem na mesma região do outro Só que a proporção ela é menor Pra gente poder fazer uma boa transição entre as duas cores, né? Aí no centro eu peguei a cor mais escura de marrom E fui aplicando Então ele é um smoke eye Se você quiser deixar ele opaco vai ficar maravilhoso Finalizando essa parte da transição de cores Você já basicamente tem o olho pronto Isso que é o legal da técnica, né? E aí tem a opção de colocar brilho ou não Então eu fui utilizando ali o pincelzinho Pegando bem nos cantinhos dos olhos Esfumando bem todas essas sombras E agora eu tô iluminando abaixo da sobrancelha Olha só, o Rafa tava fazendo uma live ali E eu falei assim Amor, abre uma live enquanto eu tô maquiando aqui Do nada Aí ele abriu a live A gente ficou ali alguns minutinhos Pra dar um oizinho pra vocês No ao vivo E agora eu tô aplicando o lápis Rente a linha d'água dela E vou fazer o esfumado com esse lápis aí Esse lápis é o da Mari Saad Ele é o Golden Brown Ele é um marrom escuro assim Um marrom castanho Que tem um brilho Então eu esfumo ele E depois eu aplico um pouquinho de sombra por cima A mesma que eu usei em cima, tá? O segundo tom Pra finalizar Não deixar esse lápis borrar É muito importante essa finalização Agora eu vou aplicando a cola Então eu apliquei ali uma colinha Daí eu dei uma espalhadinha com o dedo Em toda a pálpebra E vim com o meu glitter, tá? Esse glitter eu pesquisei o nominho dele Que o meu tinha acabado ali É Utopia Aí eu aplico bem em toda a pálpebra E vocês podem ver que Acima do côncavo Eu dou umas batidinhas Bem leves Pra não ficar aquela coisa marcada Na parte central do glitter Eu apliquei um outro glitter Que é uma mistura de vários glitters É um glitter flocado Que é aquele que tem O foco dele maior Segundo o Rafa Parece uma lantejoula Só que ele é um pouco menor, né? Mas ele é mais grossão assim, ó E ele dá uns pontos de luz Pra maquiagem tão maravilhosa, gente E agora Vou fazer a correção de sobrancelhas Na verdade eu vou mais pintar A sobrancelha, né? Eu vou pigmentar ela Fazendo aquele efeito degradê Que eu gosto bastante Ela já tem o design bem certinho Então é uma sobrancelha fácil de se corrigir Aí eu começo com o início bem suave E aí no cantinho externo Eu deixo um pouquinho mais marcado E segui o natural da sobrancelha dela Que é uma sobrancelha um pouquinho mais desenhada mesmo E agora eu vou aplicar dentro da linha d'água O preto Vou aplicar o pretinho Pra fazer assim O contorno do olho em si Bem escuro, bem preto E aí faço um delineado Então Nos olhos Tô utilizando o pincel 181 da Dye Makeup O delineador da Bruna Tavares Pra quem tem me perguntado Sobre o delineador O que eu tô usando Como eu usava muito O da Eudora Que saiu de linha Agora eu tô usando só O da Bruna Tavares Eu acho ele ótimo Só que Ele é bom pra delinear Não pra esfumar Pra esfumar Eu aconselho vocês a utilizarem BT Velvet Que aí funciona muito bem Então eu fiz o delineado gatinho ali Do canto interno Até o canto externo do olho Colei uns cílios bem maravilhoso Uns cílios que é bem curvadinho Esses cílios é da Miss Friend E agora eu vou passar o batom Esse batom é o Mona Lisa Da minha linha de batons Achei que ele seria o tom Que mais harmonizaria Com essa maquiagem Nos olhos Já que ela tem o fundo bem quente Fiz uma boca bem bonita Bem contornada E no centro da boca Eu apliquei um pouquinho De corretivo mais claro Pra fazer um efeito degradê Eu gosto muito De fazer efeito degradê Eu acho que fica bonito Dá Parece que um volume Pros lábios também E por fim Eu dei uma finalizadinha Com um gloss Pra ele dar aquele brilho Na boca Mas é uma coisa bem opcional É mais porque Eu queria fotografar E eu acho que o glow Na foto fica muito bonito Apesar que também Eu tenho muitas clientes Que tem me pedido gloss Então é bom sempre você ter Gloss com cores Esse inclusive é o BT Plump Tá? Eu gosto dele Ele é um glossinho Que dá uma aumentada no lábio Só que eu gosto muito Por causa da cor Então vocês podem conferir ali Toda a lista Na descrição do vídeo Finalizo com a bruma E a maquiagem Está pronta Gente Que arraso Essa maquiagem Ficou muito maravilhosa Né? Uma maquiagem Que destacou Muitos olhos Destacou Esse delineado Ficou lindo Eu quero muito saber A opinião de vocês Então não se esquece De deixar seu comentário aí Que é muito importante Pra mim Se você chegou até aqui Obrigada por assistir o vídeo Até o final Então deixe seu like Aí é muito importante pra mim Assim como seu comentário Comente aí o que você achou desse vídeo Se você gostou Com sugestões É muito importante pra mim Receber um comentário de vocês Com feedback O YouTube também recomenda Mais os meus vídeos E agora Está aparecendo aí na tela Dois vídeos Então convido você A continuar um pouquinho aqui comigo Clicando em algum deles E ah Não esquece também De me seguir lá no Instagram Então um beijo E até o próximo vídeo